Os deputados estaduais do Paraná fecharam hoje um acordo que pode colocar fim à greve dos servidores públicos. A proposta é de aumento de 3,45% em parcela única. O projeto vai garantir ainda o reajuste para o funcionalismo até o ano de 2018. A nova proposta foi repassada aos professores na tarde desta quarta-feira. Infelizmente o governo do estado não veio para negociação novamente, uma proposta construída com os deputados. Vamos analisar e definir aqui no comando estadual de greve se nós vamos chamar a Assembleia ou não. A ideia é pagar 3,45% referente à inflação de maio a dezembro de 2014 em uma única parcela em outubro deste ano. Repor a inflação medida pelo IPCA em janeiro dos anos de 2015, 2016 e 2017 e conceder 1% de aumento real em 2017 para compensar os meses não pagos em 2015. A APP Sindicato continua em constantes reuniões e analisa agora uma última proposta por conta de alguns deputados estaduais. Seria a reposição de 2015 para 2018. Mesmo assim, o número 3,45 não mudaria para este ano. Ela foi a exaustão da negociação com a mediação da Assembleia Legislativa. Foi isso. Foi isso que foi debatido neste momento e recebido por nós para ser levado para o comando estadual de greve. A partir de janeiro de 2017, vem a data base, o IPCA e 1% de ganho real de recuperação das perdas deste ano. Ele não vai ser por um período, ele permanece, certo? E o restabelecimento da data base em maio de 2017. Então, você tem em janeiro, em maio e volta a data base em 2018 para maio. A proposta foi remetida às lideranças do Fórum das Entidades Sindicais do Paraná, dos servidores estaduais, que deve convocar assembleias para referendar ou não o novo plano. Nós vamos convocar uma assembleia a apresentar a proposta que foi apresentada pelo governo e pelos deputados e aí sim definir coletivamente se retorna à sala de aula ou não. E o secretário de Fazenda do Paraná explicou os números apresentados nessa nova proposta. O orçamento de 2015 foi feito com base em junho de 2014, com base nas expectativas que existiam em junho de 2014, onde se esperava o crescimento do PIB em 2014 e crescimento do PIB também em 2015. Nem em 2014 e nem em 2015. Em 2014 ficou praticamente estagnado o Brasil, não houve crescimento da economia em 2014. E no que se refere a 2015, nós vamos ter uma redução da atividade econômica com impacto na arrecadação. Então, nós temos um orçamento superestimado em receita e subestimado em despesa. Então, aquelas dotações que foram consignadas no orçamento, como as dotações relativas às vinculações dos poderes.